Olá, eu sou a Ana Lúcia, Conselheira Nacional de Saúde e representante da Associação Brasileira Superando Lúbios, Doenças Rheumáticas e Raras. Também sou uma paciente de doença rara. Neste mês de fevereiro, é um mês muito especial para nós pacientes com doenças raras, para pacientes, para familiares, para todos os que estão envolvidos nessa causa. Aqui no Brasil, nós somos 13 milhões de pacientes com doenças raras e mais de 400 milhões no mundo. Neste mês de fevereiro, em todo o país, estão acontecendo diversas ações voltadas à informação, educação e também tentamos criar uma empatia para que as pessoas e toda a sociedade entenda o nosso dilema e a nossa luta pela vida. Neste mês de fevereiro, no dia 29 de fevereiro, venha você para a nossa causa. Existe raros entre nós. Seja apoiador da nossa hashtag. Hashtag raros entre nós. Venha!